E hoje eu queria fazer uma pergunta muito simples aqui, eu queria saber uma coisa fácil, você pode responder para mim, eu vou embora depois, aí é por que que a gente sofre? Por que que tem gente, gente sem vergonha, prosperando, a gente busca a Deus e toma cada burduada da vida, não acontece isso? Ei, não é verdade? Às vezes você olha para o camarada sem vergonha, safado, corrupto, aí lá, ó, foi promovido, trocou de carro, a casa é mais bonita, hein? Aí você fala, nossa, mas eu não estou entendendo não, como é que pode esse negócio comigo? Eu sou um santo homem de Deus, varão de fogo, né? Bola de fogo do Senhor, aí o negócio está dando errado para mim, não, não está justo não. Eu queria pensar com você, sobre três afirmações, sobre a interferência de Deus na nossa vida, a intervenção de Deus na nossa vida, e a gente vai conseguir explicar um pouco melhor isso aí, a partir da vida de um homem que mudou a história de um povo, o nome dele é José, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 8, Atos 7, versículo 8, três afirmações sobre a intervenção de Deus nas nossas vidas, Atos 7, a partir do versículo 8, a gente lê assim ó, amém? Vocês estão abrindo a Bíblia rápido assim, ou está todo mundo no celular? Diz assim, E deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaac, e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento, mais tarde Isaac gerou Jacó, e este os doze patriarcas, os patriarcas tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou governador do Egito, e de todo o seu palácio, depois, houve fome em todo o Egito, e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento, ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados, em sua primeira viagem, na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó, pôde conhecer a família de José, depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó, e toda a sua família, que eram setenta e cinco pessoas, então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele, e os seus, e os nossos antepassados, seus corpos foram levados de volta a Siquém, e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado, ali, dos filhos de amor, por certa quantia. Queridos, isso aqui é um resumo da história de José, esse homem, é uma das mais lindas histórias da Bíblia, se você quer dar a volta por cima em alguma coisa na sua vida, uma pessoa que pode te inspirar é José, na verdade José é uma das pessoas que mais nos lembra Jesus, de todos os personagens da Bíblia, quando você olha para José, você está olhando para a história de Jesus, se não vejamos, ele foi fiel na diversidade, na prosperidade, ele foi amado pelo pai, mas invejado pelos próprios irmãos, Jesus purinho, ele foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus também foi vendido por moedas de prata, ele desceu ao Egito em tempos de prova, Jesus também foi para o Egito pequeno, para fugir da perseguição de Herodes, ele foi perseguido injustamente, Jesus também perseguido injustamente, ele foi abandonado pelo amigo, ele revelou o sonho de um copeiro, que não contou nada para o faraó durante anos, Jesus também foi abandonado por Judas, ele foi exaltado depois da aflição, ele se tornou governador do Egito, depois de ter sido escravo no Egito, e Jesus, depois de morrer numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, ele foi o salvador do seu povo, se José não estivesse no Egito, o seu povo morreria de fome, assim como Jesus, é o salvador de toda a humanidade, se Jesus não estivesse no pai, nenhum de nós teria a vida eterna, ah meus amados irmãos, José é tipo de Jesus, quando você ouve falar assim, fulano é tipo de fulano, ou seja, a história dessa pessoa, aponta para a história da outra pessoa, a Bíblia é cheia de tipos, Moisés é tipo de Jesus, José é tipo de Jesus, a história dele tem semelhanças muito fortes, que já apontam para a concretização do plano de Deus, em Jesus Cristo, você sabe um pouco da história de José? Você sabe que José, ele era um filhinho querido de Jacó? Pensa num filhinho querido, para você ter ideia de como ele era querido, os irmãos dele, tudo pegava firme lá no campo, tudo de camisa de manga curta, ele tinha umas roupas de manga longa, quem está de manga longa, não mete a mão no trabalho, manga longa para quem vai ficar só dando um desfile, o pessoal que pegava no campo, era manga curta, para trabalhar aqui, ele era um filhinho querido, muito fiel ao pai, muito leal, muito íntegro, o pai adorava o jeito dele de ser, só que os irmãos dele, ficaram com inveja, para piorar, ele imitou um sonho, porque ele tem sonhos com Deus, ele não entendeu naquele momento, tudo que Deus estava dizendo, mas ele sonhou, e ele contou o sonho, no sonho, as estrelas se curvavam diante dele, o número de estrelas, o número de irmãos que ele tinha, e também o sol e a lua, o pai e a mãe, todo mundo se curvava diante dele, os irmãos dele, quando ouviram que ele era o tal, o todo poderoso, o solzão, e eles luminários ao redor dele, nossa, eles ficaram muito revoltados, esse moleque está achando que é o quê? Um dia, Jacó manda José dar uma olhadinha nos irmãos dele, que estavam trabalhando um pouco distante, ele vai até lá, quando os irmãos dele vêm, José vindo de longe, eles falam, está vindo aí o X9 do papai, está vindo aí o franguinho, está vindo aí o queridinho, e eles pegam José, e jogam num buraco, porque na verdade eles queriam matar José, e um irmão disse, não mata não, joga no buraco, para a gente pensar melhor, ele joga ele num buraco, ele fica dentro daquele buraco, e não é um buraco pouco profundo, porque senão ele sairia facilmente, talvez fosse um poço, que estava seco, joga ele lá no fundo, são sete, oito metros, jogaram ele lá, podia ter quebrado as suas pernas, podia ter quebrado a cabeça, não pense que era um buraquinho de três metros, que ele vai aqui, vai ali, sobe, e dá um pulo para fora, não, é coisa profunda, mas aí, alguém tem a ideia de vendê-lo, e ele é vendido para alguns mercadores, que estão passando por ali, ele é levado para o Egito, e você sabe a história, chega no Egito, ele vai lá, fica numa feira de escravos, ah, o dente está bom, opa, está bom, está bom, menino bom, está forte, opa, legal, deixa eu ver aqui, ó, mesmo bom, e ele é uma mercadoria, ele é comprado por um homem chamado Potifar, que é o líder do exército do Egito, um homem forte, poderoso, e que também é fazendeiro, e José vai para lá para ser o quê? Pião, pensa no cara pião, só que tudo que o pião faz, que é bem feito, faz ele deixar de ser pião, todo mundo que faz bem feito alguma coisa, avança alguma coisa, sempre tem alguém olhando, a qualidade com que você faz as coisas, sempre tem, quando você vai num lugar, e você faz uma pergunta, ele está ali no balcão, para te atender, ele te responde, e você fica com medo da forma que ele responde, fique tranquilo, daqui a alguns meses você vai voltar lá, ele pode não estar lá, mas não é porque ele mudou de emprego não, porque foi mandado embora, porque ele não vai crescer na empresa, por quê? Porque ele faz mal feito, o que é requisitado dele, ainda que seja uma coisa simples, crescer faz parte do ser humano, todos nós nascemos para crescer, a gente já cresce fisicamente, a Bíblia diz que a gente deve crescer espiritualmente, santificai-vos, será que financeiramente, a Bíblia diz para não crescer? Será que socialmente, a nossa influência não é para crescer? Eu não estou falando de ficar milionário, eu estou falando de ter mais influência, eu estou falando de levar mais forte, mais adiante, aquilo que Deus faz na sua vida, isso é plano de Deus para todo mundo, o teu raio de influência, tem que crescer, Deus quer que você seja a luz dele no mundo, se ele quer que você seja a luz, ele não está mandando você ficar apagado, eu quero que você seja a luz, mas a luz é apagada, ele ia usar outra metáfora, ele ia falar assim, eu quero que você seja um, sei lá, eu quero que você seja alguma coisa escondidinha, eu quero que você seja uma coisa que ele guarda lá no paiol, então ninguém vive, fica lá no paiol, eu quero que você seja o interior de um baú, ele não falou isso para você não, ele falou que eu quero que você seja a luz, luz tem que brilhar, luz tem que irradiar, luminosidade, aparecer, agora olha só que coisa tremenda, esse José, ele vai prosperando, aí ele vira o quê? Ele vira agora o coordenador, o organizador, o gerente geral da fazenda, ele vai prosperando, aí ele que morava lá na Senzala, agora ele está morando aonde? Num quartinho só dele, tem até uma caminha esperta, tem agora um frigobar para ele, ó, botou até ar-condicionado, ele agora está numa boa, ele subiu na vida, ele agora ganha até uma participação nos lucros, ele já não é nem mais escravo, ele agora é um empregado, o Potifar trata ele com todo carinho, ele está avançando na vida, e ele também é um menino de Isabel, bonitão, 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 sarado, pegou no pesado, levantou muito supino, levantando saca de trigo, ficou fortão, bonitão, e esse camarada agora, prosperando, avançando, Potifar, diz a Bíblia, lá no capítulo 39, que Potifar falava assim, tudo o que ele faz prospera, o Deus dele é com ele, o Potifar é egípcio, cultura politeísta, ele ainda não entendeu que existe um só Deus, mas ele olha e fala assim, o Deus mesmo, acho que é o Deus desse menino aí, porque tudo o que ele faz prospera, o Potifar está assustado com a graça de Deus na vida desse moço, aí quando está tudo indo bem, uma mulher, e a mulher do Potifar, ela volta do spa, tinha colocado um silicone, ela está produzida, ela está se achando, ela fala, que moleque bonito, que cara inteligente, que garoto atraente, o Potifar está meio esquisito, ela fica doida por ele, ela começa a sediar, a sediar, a sediar, a sediar, ele fala, por favor, não faça isso, chega uma hora que ele fala para ela assim, pecaria eu contra, o meu Deus? Ele diz, querida, a questão aqui não é Potifar, o Potifar, me proíbe, claro, de ter acesso a você, mas não é isso, é muito mais profundo que isso, não adianta você falar a mão do Potifar para mim, porque não é ele, eu vou manter-me limpo, por causa do meu Deus, ah, se os jovens que estão aqui entendessem isso, o pastor não está vendo, enganei todo mundo, você não enganou Deus, hoje todo mundo, passa a mão de todo mundo, pastor, hoje todo mundo vai para um motelzinho, é, semeie e espere da semente que você plantou, eu semeei santidade, eu casei virgem aos 25 anos, a única mulher da minha vida, chama-se Bianca Penela Valando de Oliveira, pastor, mas tem cada mulher melhor que ela, eu não sei, só tem ela, então ela é a melhor do mundo, é a melhor do mundo, é campeoníssima, é miss, é top, igual ela não existe, só tem ela, você tem que pensar no que você está semeando, eu não vou ficar com o fiscal, o espião atrás de você não, agora Deus, não precisa mandar ninguém atrás, Ele te ama, e te vê, eu sei que tem muita igreja, que você não precisa ouvir isso, eu sei que tem muitos lugares, que você não precisa ouvir isso, talvez seja bem confortável para você, não ouvir isso, mas eu acredito, que você vai falar para mim hoje, o que uma pessoa, que estava vivendo, um erro na vida, me disse um dia, falou assim, pastor, nunca pregue o que eu quero ouvir, pregue o que eu preciso ouvir, amém? Alguém pode dar uma salvação para Jesus? Amém? Para Jesus? Jesus que quer que você viva a santidade, para te abençoar e te honrar, agora olha só, Ele vence isso, a mulher ficou com raiva, pensa no negócio ruim, na vida de qualquer pessoa, a mulher com raiva, cara o cachorro com raiva tem jeito, o leão com raiva, o urso com raiva, um inoceronte com raiva, tem jeito, o jacaré você negocia, gente com jacaré você fala com ele, mas com mulher com raiva é complicado, ela fala para o marido o quê? Oh, eu fui lá na casa lá, ele tentou me agarrar, mentira, ela que agarrou o rapaz, o rapaz fugiu, mas Potifar manda prender, não mandou matar por quê? Porque Potifar sabia a mulher que tinha, sabia, sabia, porque se não mandava matar, se ele tivesse certeza, que aquele moço, deu em cima da mulher dele, mandava matar, ele tinha poder para isso, não, ele prende, agora, ele que tinha subido na vida, agora, de escravo, estava melhor do que prisioneiro, imagina só, eu sou escravo, viro, gerente da fazenda, agora, virei prisioneiro, nunca você está tão alto, tão baixo, que não pode cair mais, e nunca você está tão alto, que Deus não pode colocar, acima desse lugar, agora, dá uma olhada só, ele está lá, chega lá, tem um copeiro, e um padeiro, os dois tiveram sonhos lá, ele revela os sonhos, e ele fala para o padeiro, padeiro, deixa eu te falar, em três dias você vai morrer, copeiro, em três dias, você vai estar de novo, trabalhando com o faraó, porque, quando essas profecias, sempre, Deus manda te dizer, que é uma grande benção, uma recompensa, dessa desconfia, aquela que fala assim, olha, o negócio está ruim para o teu lado, essa, você dê mais atenção, que quem é profeta mesmo, não anuncia só a vitória não, anuncia o perigo, três dias depois, o padeiro, puf, enforcado, e o copeiro, voltou a trabalhar com o faraó, e ele pediu para o copeiro, falou, copeiro, quando estiver lá, por favor, você fala para ele, que eu sou uma pessoa de bem, eu não ataquei a mulher não, isso é mentira, eu estou aqui injustamente, o copeiro foi lá, recebeu de novo, o trabalho dele, ele se preocupou com o José, coisa nenhuma, ignorou, só que anos depois, o faraó tem um sonho, toda hora sonhando a mesma coisa, sete vacas gordas, depois sete vacas magras, sete espigas gordas, depois sete espigas magras, ninguém consegue decifrar aquele sonho, aí o copeiro falou, quando eu estava na prisão, um hebreu decifrou o sonho, e aí, o faraó manda chamar, José falou, você vai ter sete anos, de muita fartura no mundo inteiro, depois vai ter sete anos, de muita escassez no mundo inteiro, quem não armazenar, nos sete anos de fartura, vai passar fome, nos sete anos, de escassez, se eu fosse o senhor, para cada coisa, que for produzida aqui, o senhor pega um quinto, da produção, e o senhor guarda em celeiros, faz celeiros assim, assim assado, constrói assim, armazena assim, e então, o senhor vai ter, durante os sete anos, de fome, no mundo inteiro, comida, para abastecer o mundo inteiro, um projeto de conquista, não apenas, de sobrevivência, Deus não tem projeto para você, só de sobrevivência, Deus tem projeto para você, de? Ei, quem acreditou nisso? Eu acho que nem todo mundo, nem todo mundo acreditou, quem acredita nisso, que Deus tem projeto de? Conquice, não apenas de sobrevivência, amém? É isso aí, é isso aí, aí não deu outra, o farol virou e falou assim, onde é que eu vou achar um cara, para coordenar isso, melhor que esse moço aí? A partir de hoje, você que saiu da prisão, tem poucas horas, a partir de hoje, você é, o governador de todo o Egito, acima de você, no Egito inteiro, só eu, só tem um detalhe, o Egito, era os Estados Unidos da época, nunca a gente está tão baixo, que não pode cair, de escravo, virou prisioneiro, mas nunca a gente está, numa situação tão difícil, que Deus não possa nos exaltar, aí ele vai, e vira governador do Egito, queridos, intervenção de Deus, intervenção de Deus, é sobre isso que eu quero falar hoje, há três pensamentos, sobre a interferência, de Deus, na nossa vida, e a primeira coisa que eu quero afirmar, é o seguinte, Deus, não livra um filho, de promessas, de problemas, mas Deus, sempre permanece, ao lado do seu filho, no meio dos problemas, Deus, não te livra, de problemas, o seu problema hoje, é você não acreditar, que no meio desse problema, que parece que Deus está surdo, você já orou vinte vezes, cinquenta vezes, já jejuou, já pediu, e não foi resolvido, o difícil hoje, não é o seu problema, é você crer, que do seu lado, Deus está acompanhando, esse problema, esse é que é o nosso problema, o nosso problema, não é o problema, o nosso problema, é a nossa escassez, de convicção, de que o Deus, as soluções, está vendo o problema, está do lado, faz ele o Fernando ainda, Deus está do lado, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo suas lágrimas, Deus está vendo sua dor, Deus está vendo sua luta, Deus está vendo, ah pastor, você fala isso, que você não sabe as dores, da minha vida, ah é? Vamos olhar para José, quais são as dores dele? Primeira dor, desprezo dos irmãos, tem coisa pior, do que ser desprezado, pelos seus irmãos mais velhos? Bullying, dentro de casa, o tempo inteiro, chacota, o tempo inteiro, frasezinha, o tempo inteiro, olhar de ódio, ele era tão amado, pelos seus pais, que ele era boicotado, pelos seus irmãos, os irmãos, queriam matá-lo, você tem noção, de quanto ódio, que onze irmãos, tinham por ele? É muito forte, uma casa de doze, onze contra você, onze a um, e você é o novinho, depois que nasceu, um mais novinho que você, que é o seu irmãozinho, de mãe e de pai, os outros, são filhos, de outra mãe, com o mesmo pai, Jacó, é muito duro, é muito complicado, ele sofreu mais dor, sofreu a dor do abandono, foi jogar dentro de um poço, você imaginou, você ser jogado dentro de um poço? O que vai acontecer daqui a pouco? Eles vão embora, vão me deixar aqui? Eu vou morrer aqui dentro? Eles vão jogar terra aqui dentro, e me enterrar vivo? Abandono, que sentimento horrível, eles tamparam os ouvidos, Gênesis 42, 21, desculpa, Gênesis 37, 20, diz que eles, o abandonaram ali, e que depois, quando ele foi vendido, ele ficava gritando, por favor, não façam isso, não façam isso, e os irmãos falavam assim, vai lá o sol, vai lá o estrela, vai lá o bonzão, e eles, sendo carregado, um garoto de 17, 15, 17 anos, acorrentado, sendo puxado, por um burro de carga, sendo puxado, e os irmãos rindo dele, você imaginou uma cena dessa, os seus irmãos rindo da sua desgraça, você indo para um lugar, que você não sabe, que lugar é, para fazer, você sabe lá o quê? Talvez para ser açoitado, por um dono maluco, um proprietário maluco, que quando você não faz do jeito que ele quer, ele bate em você, ele aprisiona você, ele acorrenta você, ele estava indo, por um caminho, completamente escuro, perigoso, ele sofreu a dor, de se sentir, um objeto descartável, foi vendido como escravo, foi vendido como escravo, quantas moças aqui, que não se sentiram um objeto, quando tomaram aquele pé no traseiro, quantos homens aqui, que não se sentiram um objeto descartável, quando chegaram em casa, só tinham um bilhete, dizendo, fui, quantas pessoas aqui, não se sentiram um objeto descartável, quando chegaram na empresa, felizes da vida, deram bom dia para um, bom dia para outro, bom dia para um, bom dia para outro, animado, abriu o computador, e alguém falou assim, passa lá que o fulano quer falar contigo, e você chegou lá, e, era o fim, José, enfrentou a dor, de viver sem identidade, ele tinha família, ele tinha um Deus, ele tinha uma história, ele vai para um lugar, em que ele não é nada, ninguém sabe quem é o pai dele, ninguém sabe quem são os irmãos dele, ninguém sabe onde ele morava, ninguém sabe quem é o Deus dele, ninguém está nem aí para isso, aqui você é escravo, você vai obedecer o que a gente manda, e ponto final, ele enfrentou a dor, da sedução sexual, imagina um garoto novo, jovem, enfrentando a tentação de uma mulher, que está ali o tempo inteiro, eu quero você, ele era um adolescente ainda, um jovem ainda, alguém diria assim, não, isso foi só autoafirmação, se ele caísse, os médicos diriam assim, não, foi só uma questão de hormônio, uma explosão dos hormônios, ele era bonito, ele era atraente, diz Gênesis 39, ele podia falar assim, a mulher não resiste não, então, eu tenho que atacar também, ele podia dizer, eu estou longe da família, ninguém está vendo, estou sozinho aqui, vou partir para cima dessa mulher, ele era escravo, podia dizer assim, não, eu vou cair em pecado com ela, porque assim, eu sou escravo, tem que obedecer, boa desculpa não, ele podia dizer assim, tem limite, eu resisti um dia, dois dias, três dias, tem gente que fala isso, não, não, resisti muito, é que chegou um dia, não deu mais, ele foi agarrado, eu falei assim, pô, eu fugi, 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 mas agora me agarrou, aí também eu sou homem, aí também não dá, agora também não dá, a mulher me agarrou, começou a tirar minha roupa, aí eu não aguentei, José, sofreu a dor da sedução sexual, e dói, ter o seu desejo, bloqueado, pela sua fé, José, José, suportou a dor da demora de Deus, 13 anos, se passaram, desde que ele chegou no Egito, até, o dia, em que ele, se torna governador, chegou com 17, aos 30 anos, ele se torna governador, 13 anos, tem hora que parece que Deus esqueceu da gente mesmo, tem hora que você fala, meu Deus, um ano já que eu estou esperando isso, dois anos que eu estou esperando isso, três anos, imagina, 13 anos, de altos e baixos, de conflitos, longe da família, mas meus queridos, Deus estava com ele, Deus estava conduzindo cada etapa, Deus estava fechando cada lacuna, do quebra-cabeça, Deus estava montando um quadro histórico, que nos abençoaria, Deus tinha projetos, Deus tinha planos, enquanto você está aqui enfrentando isso, neste nível, no andar de cima, Deus está fazendo os projetos sobre você, enquanto você está aqui trabalhando, tal, tal, Deus está falando, calma aí, ele foi para ali, não, ali não está bom, bota alguma coisa para ele voltar para cá, bota um sinal, aí o anjo Gabriel fala, mas Deus, eu botei esse sinal três vezes, ele não lê, então, dá um tapa nele, empurra, empurra para ele voltar para o lugar, para ele voltar para o eixo, Deus estava com ele, Deus estava no controle, em treze anos, de escravo, a governador do Egito, quando passamos pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz que ele está conosco, quando a gente cai numa fornalha, de fogo ardente na vida, a Bíblia diz que o anjo se monta com a gente na fornalha, foi assim com os amigos de Daniel, quando alguém nos joga numa cova de leões, um ambiente de trabalho horrível, cheio de leões, a Bíblia diz, que o anjo Senhor, ver da boca dos leões, você tira um cochilo gostoso, na juba do leão, e no dia seguinte, o rei te tira da cova, para te exaltar, ah, meus amados irmãos, a primeira coisa, o primeiro pensamento sobre a intervenção de Deus, é que Deus não livra um filho de problemas, mas o nosso grande problema, não é o problema, o nosso grande problema, é acreditar, que em todo esse tempo, suas orações não são em vão, Deus está do lado, acompanhando, escrevendo uma história, nos seus problemas, segundo lugar, segundo pensamento, sobre a interferência de Deus, na nossa vida, eu queria dizer para você, que Deus, permite humilhações a seus filhos, mas Ele garante exaltação, no tempo certo, eu fui humilhado, estou revoltado com Deus, como é que Deus faz isso comigo? eu já estou questionando, se Deus é Deus mesmo, se a oração funciona, ei, o texto está dizendo, que Deus permite, humilhações, olha o versículo 10, no versículo 10, a gente vai ler assim, e o libertou, de todas as suas tribulações, dando a José, favor e sabedoria, diante de um faraó, rei do Egito, este o tornou, governador do Egito, e de todo o seu palácio, irmãos queridos, ele foi humilhado, permaneceu fiel na humilhação, ele foi muito humilhado, imagina, os caras, que tinham recalque com José, lá na fazenda de Potifar, se Zé Arruela, sebreu aí, chegou aqui um dia desse, olha aí, o Potifar gosta dele, o cara era aqui, igual a gente, pegando no pesado, agora aí, ele era coordenador do paiol, depois ele passou a ser coordenador, do plantio ali de tomate, agora é o coordenador, de toda a fazenda, você acha que não tinha ninguém, que inveja de José? Você acha que não tinha ninguém insatisfeito, querendo a vaga que o José pegou? Ei, se você não quer que ninguém tenha inveja de você, que ninguém tenha nada contra você, não seja nada, não fale nada, não faça nada, mas se você fizer alguma coisa, falar alguma coisa, e for alguma coisa, alguém vai falar mal de você, alguém vai inventar de você, alguém vai criar problema para você, alguém vai tentar minimizar a tua vitória, ei, faz parte da relação humana, não dá nem para ficar chateado, não dá nem para ficar bravo, Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe consolação dos problemas, libertação de seus problemas, promoção, depois de ser engolido pelos problemas, ele foi engolido, ele foi lá no fundo do poço, ele foi numa masmorra, permaneceu firme em Deus, se você não foi para a masmorra ainda, então querido, não desiste não, você está melhor que o José, se você não está debaixo de cadeado, ei, você está melhor que o José, mas em terceiro e último lugar, sobre a interferência de Deus na nossa vida, eu quero dizer que Deus, não nos blinda de injustiças, mas nos dá capacidade de superá-las, pelo poder do perdão, Deus não nos blinda de injustiças, você foi injustiçado? Não é que Deus te abandona ou não, Deus não blinda disso não, Ele permite, mas, mas, Ele nos dá capacidade de superá-las, pelo poder do perdão, ah queridos, José foi muito injustiçado pelos seus irmãos, ele é um garoto de 17 anos, ele é vendido, ele é levado de forma traumática, para outra terra, para ser escravo, um dia, a fome bate lá, em Israel, quando a fome bateu lá, Jacó, que é um velho homem, o pai de José, ele fala, gente, ouvi dizer, que tem comida no Egito, e nós estamos aqui, passando fome, é a última remessa, é a última saca de trigo, vocês tem que ir no Egito, comprar comida, e eles vão no Egito, quando chegam lá, estão passando, José que está lá, na posição dele, coordenando aquilo tudo, o mundo inteiro, indo no Egito, imagina isso, você coordenar uma nação, que está sendo o paiol do mundo, o mundo inteiro, tendo que ir comprar no Egito, e o José Azão lá, só que ele está com roupa de egípcio, maquiagem de egípcio, cobertura na cabeça de egípcio, e ele agora, está comendo bem, como egípcio, ele engordou, ele cresceu, ele encorpou, ele agora tem 30 anos, não tem mais 17, os seus irmãos, não tem nem coragem, de olhar muito para ele, com medo, não reparo quem ele é, mas ele reconheceu os irmãos, reconheceu, e ele não se revela, não diz quem ele é, no primeiro momento, mas eles tem que voltar no Egito, para comprar mais comida, e quando eles voltam no Egito, José os leva para um encontro, e no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 5, nós vemos José, dizendo assim, agora pois, meus irmãos, não vos intercessais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, versículo 8, assim, não fostes vós, que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador, em toda a terra do Egito, e no capítulo 50 de Gênesis, José vai declarar para os seus irmãos, aos prantos, aos prantos, abraçado com os irmãos, ele vai dizer, vós na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus, o tornou em bem, para fazer como vê-lhes agora, que se conserve, muita gente, em vida, José, decide ao invés de se vingar, perdoar os irmãos, e nós vemos agora, no versículo 14, 15, que José manda buscar o velho pai, que pensava que ele estava morto, e o pai vem, 75 pessoas da família de José, vêm para o Egito, o faraó dá, a melhor faixa de terra do Egito, a mais suculenta, a mais frutífera, e agora, 75 condenados a morte, da família de José, porque foram perdoados por José, ah pastor, José era um homem especial, foi mole para ele, ei, acorda para uma coisa aqui, perdão que é mole, nem é perdão, é só valeu, perdão, é quando é doído, não se esqueça, que José foi para lá, para o Egito, com quantos anos? 17, com quantos anos ele virou faraó? Hã? 30, quantos anos dá isso? 13, vamos fazer a conta, quantos anos foi de vaca gorda, de produção na terra, que ele juntou, juntou alimento no Egito? 7, 13 com 7, deu quanto? Hã? 20, depois veio a fome, e durante a fome, os irmãos dele, saem da Palestina, e vêm ao Egito comprar, não sei se há 1, se há 2, se há 3 anos, o fato é, tem mais de 20 anos, que José está no Egito, e nunca procurou, nem saber se o pai estava vivo, tinha mágoa ali, meu irmão, tinha dor ali, José não queria nem saber, se o pai estava morto, porque ia doer demais, o José não queria nem saber, se aquela camada de miserável, estava vivo, porque ia doer demais também, mas quando ele está lá no Egito, ele decidiu fazer um negócio aqui, ele tem um primeiro filho, e ele bota, no filho o nome, um nome perdoador, Manassés, ele está dizendo, olha, Deus me tratou aqui, Deus tinha propósito aqui, o nome do primeiro filho dele, é uma declaração, de que Deus está no controle, não preciso ter raiva, e vingança para ninguém, meus amados irmãos, ele sustenta seus irmãos e seu pai, e paga o mal, seus irmãos e seu pai, ele paga o mal, com o bem, duas conclusões finais, câmeras em mim, primeiro, a vida tem altos e baixos, se acostume com isso, só não perca a fé, Segunda conclusão, independente do alto ou do baixo, Deus continua do lado, e o final da história, é te fazer vencedor, é isso que a Bíblia me ensina, é isso que eu quero viver, é isso que você precisa viver, curva a sua cabeça nesse momento, e eu quero perguntar, tem alguém aqui, que nessa noite, foi tocado por Deus, e você reconhece que, você não tem compreendido, que Deus, quer que você tenha uma atitude de filho, porque Ele quer, se manter no controle da sua vida, e dar uma direção para a sua vida, Deus é um pai, agora se você não quiser ser filho, meu filho, nem Deus vai forçar a barra, quando você é filho, Deus está no controle, Ele cuida de você, pastor, mas eu estou sofrendo, eu sei, Ele está vendo, quem disse que Ele rasgou, a ficha com o seu nome, porque você está sofrendo, não, Ele está vendo, está vendo sua reação, está vendo até onde você pode ir, está vendo o quanto você aguenta, de uma tentação, de um repúdio, de uma expulsão de casa, de uma acusação fraudulenta, de um desprezo, de ser tratado como objeto, de ter medo, de ter medo, imagina o medo que José sentiu, talvez você hoje diga, pastor, eu não tenho tido a atitude de filho, será que é por isso, que eu não consigo sentir, o controle do pai, é bem provável, às vezes você está na igreja, mas você está agindo como servo, só que Jesus um dia disse para os seus discípulos, já não vos chamarei servos, mas amigos, porque, eu estou revelando a vocês, coisas que não se fala apenas a um servo, Deus tem uma paternidade na tua vida, incrível, pastor, mas eu já errei muito, é legal, Deus não está nem lembrando mais, já te perdoou, você está lembrando porquê? Porque você tem mania de mexer em casa velha, porque você tem mania de procurar, papel, em baú velho, se Deus tem contratos novos, em papel limpo na sua frente, porque você quer usar, um carro sem motor, enferrujado, se Deus pode te dar um jato hoje, porquê remoer, as dores da vida, se a declaração de Deus é, alegrae-vos, 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 ei, alegrae-vos, celebrai, celebrai, toda hora que Ele fala isso, toda hora, manda assim, vai, vai curtir, vai curtir, porquê, declarar, que a sua identidade agora, é a sua dor, Aprenda com José, libere perdão, para quem te ofendeu, libere perdão, para você mesmo, e viva a alegria, desse momento, se não, o teu passado, vai acabar com o teu presente, e você nem vai ter futuro, quem hoje, quer entregar a vida a Jesus, de todo o coração, fala assim, eu quero viver isso com Jesus, eu quero pedir perdão, dos meus pecados, eu quero que seja, Senhor da minha vida, se você quer isso hoje, aonde você está, você vai repetir comigo, uma breve oração, diga assim, aonde você está, se você quer começar, uma nova vida com Jesus, diga assim, Santo Deus, nessa noite, eu quero começar, uma nova vida com Jesus, eu quero essa vida, de esperança, mesmo na luta, mesmo na dor, sabendo que o meu Deus, não me desampara, Ele está no controle, eu me entrego ao Senhor, e é no nome de Jesus, que eu oro, com perdão, dos meus pecados, e reconhecendo, que Jesus, é, a salvação, em nome de Jesus, amém.